Ainda lembro aquele dia em que você me deixou Mora aqui comigo a solidão Tá doendo no meu peito, machucando o coração Espero que você não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer E seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta a minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça, porque ainda te amo Ainda te amo Aqui é Marcelo Val Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer E seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta a minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça, porque ainda te amo 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 Ainda te amo